Que bom estar aqui com você nessa tarde de domingo. Eu havia dito pra você que nosso domingo estava recheadinho de novidades. E não para por aí, não. Agora nós teremos a participação do padre Lino Batista de Oliveira. Ele que é coordenador do curso de Teologia da PUC. Está aqui conosco pra falar um pouquinho sobre o trabalho. Boa tarde, padre. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, na Desterro, falando e partilhando desse momento. Padre, nosso tema desse terceiro domingo é sobre o trabalho. O trabalho sem Deus é inútil. Salmo 127. Fala um pouquinho pra nós sobre a origem da palavra trabalho. Bom, eu acho que quando a gente fala de trabalho, a gente tem que lembrar que a palavra trabalho ela está ligada a um instrumento, na verdade, um instrumento, uma ferramenta que tinha três pontas e que era responsável de imobilizar o cavalo-boi para serem ferrados. Isso se chamava tripalho. O trabalho vem de tripalho, vem desta ferramenta que era usada em cavalos e bois para eles poderem serem ferrados. Mas também a gente poderia falar da palavra trabalho como um instrumento de tortura que era usada justamente contra os escravos na época da escravidão. Por isso que o trabalho, talvez, por muito tempo, teve uma conotação ruim que as pessoas compreendiam muito mal, porque estava ligado também a esse instrumento de tortura. E talvez uma outra coisa que a gente poderia ainda falar sobre o trabalho é que o trabalho, por muito tempo, se fez a distinção entre aquele trabalho criativo, que era o trabalho que se fazia com o pensamento, e o trabalho braçal. Então, o trabalho da elite e o trabalho dos escravos. E isso se passou com o tempo. Então, um pouquinho sobre a palavra trabalho, são essas três conexões. E uma outra coisa que a gente poderia falar também da palavra é que nas primeiras interpretações que foram feitas da Bíblia sobre o trabalho, essas interpretações, elas colocaram o trabalho como castigo. Se você pegar lá o livro do Gênesis, vai dizer que o homem, quando ele peca e é expulso do paraíso, um dos castigos que vão ser imputados para o homem, para a humanidade, é justamente o trabalho. Ele, que vai ser expulso do paraíso, vai ter que trabalhar para sustentar. Então, por muito tempo, por muito tempo, por muito tempo, a noção de trabalho, ela foi interpretada como algo negativo. como algo ruim. E como o que significa o trabalho para o homem, padre? Então, acho que a gente tem que primeiro dizer o seguinte, que o trabalho faz parte da vida do homem. Por quê? Porque o homem, ele é uma pessoa do fazer. Então, o trabalho é parte do homem, porque o homem é aquele que faz. E o homem faz por quê? Porque ele é criativo. O homem é inventivo. Como que o homem coloca para fora a sua criatividade? Como que o homem coloca para fora as suas invenções? É através do trabalho. Por isso, o trabalho é parte do homem. É inventando, criando, fazendo, que o homem vai se realizando. Em cada coisa que o homem inventa, que o homem cria, o homem se realiza. E como que o homem inventa, como que o homem cria? Através do trabalho. Então, antes de ser uma pessoa econômica, o trabalho é um lugar de realização, da minha e da sua, lugar da nossa realização. É através, então, do trabalho que a gente vai colocando a nossa criatividade para ser executada, para ir acontecendo. Por isso que gostamos de trabalhar quando trabalhamos naquilo que gostamos. Quanto mais nós gostarmos, e quisermos aquilo que gostamos, mais o trabalho para a gente vai, mais valor ele sempre vai ter. Por isso que o trabalho é mais emprego. Às vezes as pessoas confundem trabalho com emprego. O trabalho é maior do que o emprego. O emprego está ligado ao ganhar dinheiro. E pronto. Nada mais que isso. Agora, o trabalho não. O trabalho é mais do que ganhar dinheiro. O trabalho é para uma satisfação pessoal. É para a minha própria realização. Quando eu faço aquilo que eu gosto, eu me realizo. Quando eu trabalho com aquilo que eu gosto, eu me realizo. Então, o emprego pode até acabar. Mas o trabalho nunca vai acabar. Tanto é que as pessoas, mesmo perdendo o emprego, elas arrumam outra forma de trabalho. Por quê? Porque o trabalho é muito maior do que o emprego. Padre, e você que está nos acompanhando neste momento, nós estamos aqui no nosso estúdio da Família Vitoriosa com o Padre Lino Batista de Oliveira. Ele que é coordenador do curso de teologia aqui da PUC de Londrina. E tenho mais uma pergunta para o senhor, Padre. Como que a Igreja Católica vê o trabalho hoje? Então, como eu disse, por muito tempo, a própria Igreja Católica, ela não olhava o trabalho como uma bênção. Não olhava o trabalho como algo positivo. Isso porque houve uma interpretação da Bíblia a respeito do trabalho que foi feita de forma equivocada. Com a vinda dos protestantes, com a vinda dos evangelhos, que trabalham, que têm a noção da ideia de trabalho como vocação e como dom, a própria Igreja mudou a sua maneira de dizer o trabalho. Então, hoje, por exemplo, a Igreja parte da própria Bíblia para fazer uma outra interpretação sobre o trabalho. Se você pegar o Gênesis, capítulo 1, versículo 8, o Gênesis, capítulo 2, versículo 15, lá diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no meio do jardim para cultivar e para guardar. É desse texto bíblico que a Igreja parte para hoje falar para a gente do trabalho, de uma maneira positiva. Se você pega a palavra cultivar, por exemplo, que aparece no texto, a palavra cultivar, ela emerge com a ideia de co-criador. Quando Deus fala assim, eu vou colocar o homem para cultivar, Ele está dizendo para o homem, eu vou colocar você para me ajudar, para ser co-criador. Eu sou o criador e você vai continuar comigo a criação. Por isso que a gente fala, a criação não está terminada. Deus não terminou a criação. Ele colocou o homem para que o homem pudesse continuar essa obra criadora. Por isso que o homem é chamado o criador. Para o homem ajudar Deus a continuar a criação do mundo, o homem vai fazer através do quê? Ele vai fazer isso através exatamente do trabalho. É trabalhando que o homem é chamado a continuar a criação junto com Deus. Então, por isso, quando nós somos chamados a co-criar, nós somos chamados a trabalhar. Então, nesse sentido, o trabalho para a igreja não é mais uma condenação, mas, ao contrário, o trabalho é parte da missão que Deus nos dá de continuar a criação iniciada por ele. Mas, atenção, o texto não fala somente que o homem tem que cultivar. O texto fala também que o homem tem que cuidar. Então, isso significa o quê? Que quando nós exercemos o nosso trabalho, nós temos que exercer com responsabilidade e não com o poder destruidor. Porque a função do homem perante Deus é cultivar e cuidar. Então, não é só através do trabalho estabelecer uma relação com o mundo destruindo, enfim, desmatando. utilizando, abusando, o homem tem que ter responsabilidade com o seu trabalho. E, com o seu trabalho, ele não pode deixar cuidar também e tem que cuidar. Trabalhar cuidando. Porque trabalhar significa exatamente isso. Você continuar a obra criadora de Deus. É assim que a igreja vê hoje o trabalho. Então, o trabalho como essa continuação junto com Deus a obra criadora. Padre, e qual mensagem nós temos que tirar do Salmo 127 sobre o trabalho? Então, o Salmo 127 está colocado na Bíblia para a gente, na literatura, como uma oração de sabedoria, uma oração sapiential. Não é só uma oração, mas é uma oração que reserva nela uma atitude de sabedoria. E qual é a sabedoria que está por trás aqui do Salmo 127 quando nos fala do trabalho? A sabedoria que nos leva a entender o seguinte, olha, vocês seres humanos, ou humanidade, você é chamado a ser co-criadora. Ser co-criadora não é só o lugar do que é o criador. Então, portanto, não se pode, por mais que você é chamado a ser um parceiro de Deus na criação do mundo, você não pode nunca avançar no sentido de se colocar no lugar de Deus como criador. Por isso, você tem que sempre entender e ter uma atitude de confiança em Deus. Por isso que o salmista vai dizer pra gente assim que se o Senhor não equifica a casa, em vão é o nosso trabalho. Então, não adianta a gente, por exemplo, querer continuar a obra criadora de Deus se colocando no lugar de Deus. Porque, de fato, em quem nós temos que confiar nesse processo todo, é naquilo que é o criador. Então, nesse sentido, o salmo vai nos lembrar que, pelo trabalho, a gente vai desenvolver os nossos projetos, mas o homem não pode, de forma nenhuma, se achar ele o dono do projeto original iniciado. Esse pertence a Deus. E o homem, quando ele perde essa noção e se coloca como criador, o homem perde a sua referência. Ele vai se tornar ele mesmo referência de tudo, carregando ele mesmo como o início e fim de tudo. Então, como ele perde vista nisso, ele se coloca como alguém que é por excelência criador. e aí, quando ele faz isso, ele perde na própria criatividade. Por quê? Porque o próprio homem, ele só é criativo por quê? Porque ele participa da vida do criador e o criador é essa fonte inesgotável de criatividade. Por que eu tenho tanta criatividade? Porque a minha vida está licenciada naquele que é a fonte inesgotável da criatividade, que é o próprio Deus. E, nesse sentido, o salmista vai nos lembrando com muita tranquilidade qual é a atitude que sabe que nós temos que ter, que é a atitude de não nos perder e não queremos tornar ou assumir o lugar de criador perdendo essa noção de que somos apenas criadores. E isso o salmista nos faz com bastante sabedoria nessa oração. para que a gente possa não se perder nesse projeto nosso como parceiro de Deus. É como quem dissesse assim, olha, vocês são parceiros, mas não assumiram o lugar de Deus na vida. Isso é uma atitude de humildade, essa é uma atitude de sabedoria. E é assim que nós vamos nos realizando nos nossos projetos, nos nossos trabalhos. Quando o nosso trabalho tem êxito, quando a gente não perde essa noção de dependência que a gente tem de Deus. Na própria busca pela força de levar à frente os nossos trabalhos. Quando o homem acha que ele é suficiente, é justamente aí que ele se perde. Por quê? Porque ele não dá conta de outras situações. Então, ele precisa desse elemento chamado Deus para que ele possa levar à frente os seus projetos e os seus trabalhos. Então, é nesse sentido que o trabalho vai ter êxito. Enquanto eu for capaz de entender qual é o papel de Deus no meu trabalho e na minha vida em geral. Eu acho que é nesse sentido que o Salmo revela uma sabedoria muito grande na forma como a gente tem que conduzir o nosso trabalho. Padre, infelizmente nós não temos mais tempo. Muito obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe o Senhor por estar aqui conosco, nos enriquecendo nessa nossa tarde de domingo, dia de novena de Nossa Senhora do Desterro. Que Deus abençoe o Senhor imensamente, Padre. Também. Eu que agradeço. Obrigado pelo abraço a todos. Um abraço, do Dom Luzinho, Padre Pedrinho. Que Deus abençoe a todos e possamos continuar sendo parceiros de Deus na minha missão. Cultivando. Seja sempre bem-vindo aqui na nossa família vitoriosa. Fica com Deus, Padre. Obrigado. Um abraço. Com Deus. E você continue ligadinho conosco porque não para por aqui. Nós temos ainda o dia inteirinho só para você de oração. Então, continue com a nossa programação. de oração. Tchau.